A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Todo dia Toda hora Na batida da evolução A harmonia do fascista Vai cantar a avenida E todo o povo vai sorrir 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 E todo o povo vai sorrir A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Tchau, tchau